Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Vamos continuar respondendo as perguntas que chegaram a nós sobre procedimentos de adesão ao CISAM. E para responder essas perguntas estão aqui conosco Onau Ruano, secretário-executivo da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional e Annelise Rísolo, representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva Brássico no Conceia. Bom, vamos lá. Wesley Rodrigo Rossi, assistente social do Centro de Referência de Agricultura Urbana e Périurbana da Universidade Estadual de Maringá. Ele pergunta sobre a importância das universidades no apoio para a adesão ao CISAM aos municípios por meio de capacitação de gestores e outros. É, com certeza. Wesley, a sua pergunta é fundamental. Eu acho que esse papel é estratégico de várias maneiras. A gente tem, na verdade, visto essa participação em vários espaços. Dentro dos fóruns, por exemplo, os fóruns de articulação, como o próprio Fórum Brasileiro, o Fórum Distrital. Aqui em Brasília a gente tem, por exemplo, um Fórum Distrital que tem feito um pouco desse papel de capacitação dos gestores e na própria formação também. Eu acho que tem todo um papel fundamental nessa compreensão do que é segurança alimentar e nutricional e de como esses gestores podem estar entendendo esse processo e articulando ações, programas, projetos para poder estar se integrando a essa lógica de segurança alimentar e nutricional. Sem dúvida, isso é extremamente importante. Acho que o apoio dos fóruns também na qualificação dos conselheiros nos conselhas estaduais e municipais também é muito importante de ser pensado e articulado. Eu acho que são medidas fundamentais. Geraldo Domon, presidente do Conceãs Pará, pergunta para o Nao Ruano. Após a pactuação, como vão se realinhar aqueles estados que não cumprirem a meta estabelecida, a institucionalização do CISAM? Quero me congratular com o MDS com a promoção deste evento. Bom dia, Geraldo. O Geraldo é velho conhecido no Conceã. Na verdade, a pactuação se estabelece a partir do momento que a gente consiga criar as instâncias de pactuação, como eu disse anteriormente. O que está previsto no nosso sistema? Então, logo, hoje no nível federal nós estamos com tudo consolidado, do ponto de vista da estrutura e já a elaboração e aprovação do plano. Portanto, aqueles requisitos fundamentais que começamos em 2007 a construir estão hoje prontos. Nos estados, é a situação que eu coloquei, que vários estados ainda... E aí, o seu estado é um estado também que está no processo de construção disso. Há um grande esforço do Conceã estadual e diálogos com o governo estadual, no sentido de cumprir os requisitos e, portanto, ficar apto a aderir ao sistema. E nos municípios, então, a capacidade ainda nesse momento de adesão é muito pequena. Eu acho que quando a gente começa esse processo de mobilização agora, com a regulamentação que está pronta, orienta e auxilia muito esse processo. A pactuação, o fórum bipartite, por exemplo, nós teremos duas instâncias. Os fóruns bipartites, que são os estados com os seus municípios em cada estado. E teremos o fórum tripartite de pactuação, que vai articular o federal com os estaduais e com as representações municipais. Nós só conseguiremos regulamentar isso e colocar em funcionamento a partir do momento que nós tenhamos pelo menos um estado aderido e alguns ou um município nesse estado também tendo feito a opção pela adesão. E aí podemos instituir os fóruns, tanto o bipartite quanto o tripartite. Nesse ambiente de pactação, as regras de como responder essa questão que você coloca já serão construídas no ambiente de pactuação. Portanto, é o espaço aonde nós vamos discutir para aquele estado com seus municípios, no fórum bipartite, como é que se dá o monitoramento e como é que se dá a relação estado-sociedade civil no que se refere à execução do plano estadual de segurança alimentar nacional, dos planos municipais. Portanto, é lá, exatamente, já no ambiente de pactuação, que vamos definir como fazer o regramento, a normatização do acompanhamento dos planos estaduais e dos planos municipais, assim como do plano nacional. A Rosângela, do Conceia, do Piauí, ela pergunta para a Annelise e para o Ruano, pede que, por favor, falem um pouco mais sobre o papel das câmaras bipartites. Annelise. Eu acho que isso também é um processo que está em construção também, né, Ruano? Sim. Toda vez que o Ruano cita isso, eu acho que a gente usa um pouco de referência ao processo que existe no próprio sistema único de saúde, né, que são as câmaras bipartites e tripartites. Imagino que deve ser essa lógica de construção de pactuação, na medida em que os planos são definidos nos estados e nos municípios, há um momento onde vai ter uma consertação para que isso entre nas agendas de uma maneira equilibrada, né, onde todos possam estar identificando esses processos e verificando a viabilidade disso, tanto do ponto de vista de Estado-Município, quanto Estado-Município-União, né, eu imagino que seja um pouco nesse sentido. Acredito que não tenha tido nenhum, nenhuma execução ainda nesse sentido. Isso é o que vai acontecer na medida em que os termos de adesão forem sendo concretizados. Acho que os conselhos vão ter um papel fundamental nesse processo, porque os planos vão ser acompanhados junto com a sociedade, né, acho que todo esse processo de articulação e de identificação dos programas, das ações que vão estar compondo esse processo, com certeza vão passar pelo debate do Estado com a sociedade, em termos de prioridade, de agenda, de financiamento, tudo isso passa por uma articulação integrada. Agora, acho que o Juan pode falar um pouco de qual é a expectativa de como que a Caizã tem acompanhado esse processo. Bom dia, Rosângela. É exatamente o momento que nós estamos vivendo, você que está há tanto tempo nesse processo e tem aí no Piauí nos auxiliado tanto nessa construção, compreende exatamente que a nossa caminhada é uma caminhada de ir superando dificuldade a cada momento e avançando nessa construção. Nós tivemos um marco legal em 2006, 2007 regulamentamos a Câmara Interministerial e o Conselho à luz dessa nova legislação. Estamos indo para a nossa quarta conferência nacional, acabamos de realizar o plano, tudo isso num ambiente que, eu não diria que não é um ambiente de pactuação, mas é um ambiente de pactuação menor do que o que está previsto para acontecer no âmbito do sistema. Houve pactuação na construção do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional? Sim, esse plano se deu num ambiente de pactuação que não foi esse do Fórum Tripartite nem do Bipartite, mas nós tivemos várias relações com o Conselho Nacional, nós tivemos o debate desse plano na sua construção em todas as comissões permanentes do Conselho, foi feita uma oficina onde nós tivemos representação de 15 estados da sociedade civil, representantes da sociedade civil de 15 estados, portanto houve um grau de pactuação. A pactuação que nós estamos falando no Fórum Bipartite e no Fórum Tripartite é essa pactuação federativa pelo direito humano à alimentação adequada. Então veja, qual é a nossa expectativa? Nossa expectativa é que os planos são efetivamente a materialização da política e aonde você enxerga os componentes da política, onde você pode verificar quanto de recurso tem, você pode monitorar, acompanhar e efetivamente fazer o controle social. Então nós queremos ter planos estaduais e planos municipais, isso está previsto. O primeiro plano nacional de segurança alimentar nacional, ele não levou a pactuação com estados e municípios por até não termos ainda o ambiente de pactuação nos estados e municípios que são esses os fóruns que nós estamos nos referindo. Entretanto, está previsto que o plano nacional, ele deve sofrer a sua primeira revisão daqui a dois anos, do início do PPA 2012. Nós pretendemos e temos a expectativa de que já a revisão do primeiro plano nacional de segurança alimentar nacional ocorra no fórum tripartite discutido nos fóruns bipartites, porque até lá nós já teremos planos estaduais e planos municipais que virão para complementar, enriquecer e colocar mais aderência no nosso plano nacional de segurança alimentar nacional. Cátia Silene, presidente do Conselho do Amapá, pergunta, como a Caizan pode ajudar tecnicamente o Conselho do Amapá, pois a Lausanne daqui foi instituída antes da Lausanne Nacional? Como fazer essa alteração, tendo em vista que atualmente o Conselho do Amapá está vinculado à Secretaria de Inclusão e Mobilização Social e é ideal que esteja vinculado à Casa Civil? Olha, a semelhança do que é o Conselho Nacional hoje que está vinculado à Presidência da República, dado essa intersetorialidade, a gente entende que não é obrigatório, porque no caso do governo federal a Caizan está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A presidenta da Caizan é a ministra Tereza Campelo e no âmbito da Caizan é feita a articulação com os 19 ministérios. O que tem se recomendado no caso dos estados e municípios, quando se faz referência à Casa Civil, está se fazendo referência a qualquer órgão de governo que possa ter essa estatura da governadoria ou do gabinete do prefeito, dando aí uma maior capacidade de visão intersetorial para o conjunto das políticas, dos programas e ações que são feitos tanto no governo estadual quanto no governo municipal. A Caizan, a nossa Secretaria Executiva, tem uma equipe que está completamente preparada para fazer esse apoio. Nós temos feito esse apoio de diversas maneiras. Uma delas é quando há a oportunidade de fazer oficinas regionais, fazer oficinas dos estados, no sentido de poder levar essa contribuição da nossa experiência nessa construção. Nós temos o e-mail nosso da Caizan, eu vou repetir isso mais à frente algumas vezes, é caizan.mds.gov.br e os telefones a gente vai também apresentar ao final, são canais de que vocês podem se comunicar conosco, tanto no sentido de pedir material, esse informe que eu tenho me referido, que trata da resolução, muitos dos que estão nos assistindo podem não ter tido conhecimento disso, porque isso foi enviado ao Conselho Estadual e foi enviado ao gestor do governo estadual. Isso não desceu ainda aos municípios. Portanto, podem nos solicitar isso por e-mail que essas orientações serão encaminhadas. E toda e qualquer dúvida e dificuldade que tenham nessa questão da necessidade de adequação da legislação ou dos ajustes que forem necessários, nossa equipe está pronta a poder apoiar esse processo e auxiliar essa construção. Esperamos em tempo até de poder ter essa adesão dos estados e distrito federal que está previsto para a solenidade de abertura da quarta conferência. Bom, o nosso tempo infelizmente está se esgotando. As perguntas que não foram respondidas vão estar no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Anote o endereço www.mds.gov.br. Fique de olho. A sua pergunta vai ser respondida e estará lá disponibilizada. Vamos ouvir agora as considerações finais dos nossos convidados, começando por Annelise Rízolo. Muito bem. Então, a minha consideração final vai no sentido de o seguinte. Tudo que a gente conversou aqui, na verdade, vai muito no sentido de garantir que a alimentação adequada e saudável, que hoje é um direito constitucional, assim como a saúde e a educação no Brasil, possa de fato ser garantido. E, na verdade, a gente fica falando muito, né, Ruana, de plano, de projeto, de metas, enfim. Mas tudo isso tem um objetivo muito claro e muito concreto. É garantir mecanismos legais que as pessoas possam, de fato, ter acesso a uma alimentação adequada e saudável. Então, a minha fala vai no sentido de convocar a sociedade, as pessoas todas para se engajarem nessa perspectiva. Eu acho que o CISAM é um sistema aberto, que está começando a ser pensado e implementado. Eu acho que tem espaço para toda a sociedade, está se envolvendo nesse processo de diferentes formas. A quarta conferência vai ser um marco importante para isso. Eu acho que a primeira teve um passado bem distante. A segunda e a terceira caminharam no sentido de colocar todas as bases legais para isso acontecer. E a quarta conferência, eu acho que é o momento de fazer isso acontecer. Então, o meu chamamento é para que a sociedade, de fato, se engaje nesse processo e que faça de verdade a alimentação adequada e saudável sair do papel, né, ser um direito concreto para que todos os cidadãos brasileiros possam, de fato, acessar de verdade isso. Bom, antes de passar a palavra para o Ruano, eu gostaria de lembrar que as perguntas que não foram respondidas aqui, por falta de tempo, vão ser respondidas e vão estar disponibilizadas no site do MDS, www.mds.gov.br. Bom, Ruano, suas considerações finais? Olha, eu quero agradecer muitíssimo esse espaço que a NBR nos coloca e a todos que acompanharam e contribuíram com perguntas para esclarecimento desse momento tão importante que nós estamos vivendo, que é de ir consolidando o nosso Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nacional. E quero reafirmar que a Secretaria Executiva da CAISAN está inteiramente à disposição para auxiliar nesse processo, assim como o Conselho Nacional. Mas, como nós temos a responsabilidade direta de fazer esse apoio aos estados e municípios, eu queria deixar, então, o nosso e-mail e os nossos telefones para que possam encaminhar suas questões, serão todas elas respondidas e qualquer dúvida, qualquer questão que possa ser colocada que venha através dos e-mails e aqueles que apenas telefonaram para fazer questões que não foram respondidas, por favor, reencaminhe o que colocaram por telefone também por e-mail que eles serão, todos eles respondidos. O nosso e-mail da CAISAN é o caisan.mds.gov.br, o e-mail do Conselho Nacional é secretedesecretaria.conseia.planalto.gov.br e os nossos telefones, eu não sei se está colocado aí no vídeo, são esses telefones que estão colocados aí com o código de área 61 de Brasília e os telefones que estão no vídeo. Nós estaremos prontos a auxiliar nesse processo e temos o maior interesse de estar juntamente com a mobilização dos estados e municípios, nós e o Conselho Nacional, nesse processo de construção. Annelise, gostaria de repetir o... Eu queria, na verdade, deixar para vocês o site do Conselho, que é www.planalto.gov.br barra Conselho, o secret ali foi uma extensão que não tem, e convidar também todas as pessoas que participam dos Conselhos a visitar esse site, lá tem todos os materiais para quem acompanha o processo e que quer se engajar na preparação para a quarta conferência, que vai ser um marco importante para a implantação de fato do CISAM no Brasil. Muito obrigada, Annelise, Ruano. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a NBR pela parceria. Um bom dia para você e até a próxima teleconferência. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência.